A gente faz de conta que esse hospital é uma caixinha bem legal. Pra isso a gente brinca de fazer rima, que é com o que a palavra combina. Então a gente rima natureza com beleza, brinquedoteca com criança sapeca, todo esse imaginário que uma criança inspira e nos remete, o que há de mais interessante na vida e a infância, é a nossa pérola. Muito legal, gratificante, dá um ar novo. As crianças amam, gostam, aproveitam bastante. Maria Alice, mesmo pequenininha, você pode ver como ela está alegre, está feliz. Um minuto de felicidade da criança, que está aqui há bastante tempo, e aí é um momentinho de felicidade pra eles. É excelente. Estou muito feliz, muito, 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 porque a gente vê as pessoas só no elevador. Cada um entra pra visitar, ficar com seus, né? Então esse momento é um momento ímpar, nós podemos nos reunir, nos conhecer. As mães, geralmente, né, os cuidadores precisam muito desse apoio, segurança com os profissionais, e isso faz com que as pessoas se aproximem mais até o próprio profissional e acabem curtando a internação. E trazer um sorriso pra essas crianças no dia das crianças, elas estariam no quarto, tendo a sua recuperação da saúde em andamento, e uma ação começa a trazer um sorriso pra essas crianças no dia das crianças. Ou seja, essas ações têm que acontecer sempre, porque o paciente, ele é o motivo da nossa resistência, e a humanização é o que move o hospital. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti